Um homem e uma mulher acabaram sendo presos na madrugada desta quinta-feira em Paranavaí acusados de praticarem roubos aqui na cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, eles utilizavam esta motocicleta que você vai vendo nas imagens, essa CB Twister, para roubarem as vítimas e fugirem logo após. De acordo com a PM, por volta das duas horas da manhã, a equipe policial militar em patrulhamento nas proximidades do Colégio Estadual foi abordado por duas vítimas informando que um casal em uma motocicleta Twister preta tentaram roubá-los fazendo menção de estarem armados. A polícia recebeu todas as informações diante das características ali e iniciou buscas onde no bairro Vila Alta abordou um casal nesta motocicleta com as mesmas características repassadas pelas vítimas. Segundo a PM, eles foram reconhecidos e pouco antes da tentativa houve um outro roubo a um pedestre no Jardim São Jorge onde foram roubados um iPhone 15 e uma bolsa com documentos pessoais. Na abordagem foi localizada na cintura da mulher uma pistola de cola quente que, claro, pode ser confundido com uma arma de fogo. O condutor da motocicleta realizou o teste etilométrico, constatou o valor de 0,71mg, foi constatado o crime de trânsito, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado aqui à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí e agora vão ter que arcar com as consequências. Você vê, né? Unidos até no crime, né? Ou seja, até que o crime nos separe.